Os retalhos se transformam em carinho nas mãos das voluntárias. Essas meninas fazem parte de um projeto chamado Oficina do Bem. O ambiente é muito gostoso, assim uma amizade muito grande, como se fosse todos da família. Aqui é o lugar para descontrair, é o lugar para desabafar, mas é um lugar também para contar piada e rir muito. O grupo se reúne todas as quintas-feiras em Piratininga. Durante as horas de conversa e bom humor, as mãos talentosas não param. Eu faço tudo um pouquinho, né? Aqui do espaço saem mantas, gorros de lã, máscaras, enxovais para bebês e bonecos. A gente está sempre tentando buscar coisas novas, procurando saber onde tem alguém que está precisando, alguma instituição. E a gente está sempre pronta a ajudar, de alguma forma. O projeto promove a socialização de mulheres com a produção de artesanato. Os produtos são doados, vão para a paz, escolas, asilos, hospitais e ONGs. O sentimento é de tanta alegria e a gente acaba recebendo mais do que doando, de ver a pessoa usando esse produto que a gente fornece. A Cicrede é pernambucana. Conheceu o projeto há pouco tempo, se sentiu abraçada. Foi uma coisa para mim muito boa, porque assim, como eu não conheço e não tenho família aqui, então para mim elas são uma família que eu conheci aqui. Então assim, tudo que a gente faz aqui é bom para cada um que venha conhecer também. Tudo que é confeccionado pelo projeto é doado e muitos desses produtos, desses bonecos, foram distribuídos em várias partes do país, norte, nordeste, para aquelas pessoas que realmente precisam. Mas o projeto também já ultrapassou fronteiras. Muitas pessoas e crianças na África já receberam um pouco do que é confeccionado aqui em Piratininga. E agora, mais uma vez, o projeto vai fazer a alegria de pelo menos 150 crianças africanas. Essas bonequinhas aqui, elas foram confeccionadas especialmente para serem distribuídas lá. Tem todas as características culturais do local. E aqui a gente consegue ver um pouquinho de como é a produção. Cada uma é feita à mão, uma por uma, com muitos detalhes e bastante carinho. E elas foram até batizadas. Zuri, um nome característico africano. A gente trabalha muito em parceria com um grupo missionário, que é o pastor Abelardo. Então, ele vai para lugares de extrema pobreza, mesmo aqui no Brasil, né? E ele leva as doações. Então, a gente está sempre fazendo de acordo com a necessidade e o clima do local. Para continuar com as ações sociais, a Oficina do Bem depende de doações. O inverno se aproxima. E o objetivo agora é confeccionar gorros de lã e mantas para deixar crianças e idosos bem quentinhos. Muito orgulho para a gente poder ajudar as pessoas, né? Pouco que a gente pode também para ajudar as pessoas que precisam. O ambiente é muito gostoso. Assim, uma amizade muito grande. É como se fosse todos da família. Aqui é o lugar para descontrair, é o lugar para desabafar, mas é um lugar também para contar piada e rir muito.